Ai, eu adoro meu cigarro. Ai, sabe de que que eu não gosto? Daquele Homem-Aranha. Ele fica por aí pela cidade, soltando aquelas teias e sujando tudo. O que eu? Ai, que pavor. Ai, ai, que be... Ô, minha tia, você acha que eu não tava ouvindo isso? Você falando isso de mim e você fumando isso daí? Ó o que eu vou fazer. Toma, sai daí. Isso, minha filha, vaza, vaza, que aqui é o Homem-Aranha. O amigo da vizinhança. E eu não posso deixar a dona morrer porque vai ficar fumando e pegar câncer. Ai, ai. Agora, vamos continuar a nossa aventura andando por aqui. Ah, não, não, não. Pelo amor de Deus, eu amo. Ai, machuquei. Ai, cara. Machuquei o meu pé. Eu quebrei ele na calçada. Ai, vou ter que usar uma tala. Ai, Sonic. Eu acho que eu senti a referência, pessoal. Afinal, olha isso daqui, ó. Ai, caraca. Tá, olha só. Sonic, eu tenho uma parada pra falar pra você, meu amigo. Ai, fala, Homem-Aranha. Ah, uma barata no chão. Esse chão de barata. Ah, barata, esse é meu ponto fraco. Eu gosto de aranhas. Ai, eu também gosto muito de aranhas. Ei, Homem-Aranha, eu preciso da sua ajuda, cara. Você precisa da minha ajuda pra quê, meu amigo? Ai, eu estou tendo problema com uma pessoa. E ela está, ai, querendo me caçar. Eita, Prelo. Eu já te falei pra você tomar cuidado com a Amy Rose. E ela, quando tá naqueles dias, ela fica chata demais. Não, 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 não. Não é ela, cara. Sabe quem que é? Quem? É o Shadow. Eu preciso que você mate ele. O Shadow? Você quer que eu faça o quê com o Shadow? Deixa eu falar aqui, ó. Eu preciso que você mate ele. Fala de novo, fala de novo. Eu preciso que você mate ele. Sonic, seu lazarento, você sabe que eu sou o Homem-Aranha. Eu sou um super-herói, eu não mato pessoas. Ah, Homem-Aranha, quando eu te ajudei com aquelas paradas lá, você quis pedir minha ajuda. Mas agora pra você fazer um favor pro seu amigo, nada, né? Ah, que droga. Eu não posso matar ninguém. Eu sou um super-herói. Super-heróis não matam. A gente prende as pessoas e bota na cadeia. Entendeu? Isso aí, quem gosta de fazer isso é o presidente Bolsonaro. Ele fala que vagabundo tem mais e que morrer e acabou. Eu sou o Homem-Aranha, meu traje é vermelho e eu não gosto do Bolsonaro. E eu não mato bandido. Vou fazer uma bagunça na cidade só porque você quer ser o certinho, Homem-Aranha. Ah! Sonic, querido! Agora eu vou embora daqui enquanto você não matar o Shadow! Eita, priula, galera. Parece que o Sonic ficou maluco com o seu incrível amigo, o Homem-Aranha. Eu conhecendo bem o nosso amigo da vizinhança, Homem-Aranha, sei que ele com certeza não vai matar o Shadow, né? Afinal, não tem nada a ver o Sonic pedir pro Homem-Aranha matar o Shadow, né? Quem tem problemas com o Shadow é o Sonic, não o Homem-Aranha. Mas mesmo assim, vamos acompanhar essa aventura até o final porque eu tô sabendo que o Shadow vai acabar morrendo de qualquer jeito e vai ser super triste essa história. Se você tá curioso pra saber, vai deixando seu joinha no vídeo, se inscreve no canal Brick Games porque tem três aventuras super incríveis todos os dias pra gente dar muita risada juntos. E bora ver o que o Sonic vai fazer agora. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito de acabar com o Shadow. O que que eu vou fazer? Ai, deixa eu pensar, pensa, Sonic. Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Estou pensando demais, isso não é legal. Eu vou ir atrás do Shadow e vou acabar com a raça dele. Nem que seja de uma vez por todas. Para de fazer isso, minha tia, com esse Fiat Uno. Para de fazer isso, minha tia, deixa eu... Você não sabe nem andar, eu odeio essa cor de carro porque ela lembra o Shadow. Quer saber? Vou atrás dele lá no esconderijo secreto, na pista de avião abandonada, pra acabar com a raça dele. E ninguém vai me impedir, muito menos aquele Homem-Aranha. Eita caramba, parece que o Sonic tá com sede por vingança. Ah, fiquei sabendo que o Shadow está por essas bandas. Será que eu vou encontrar? Ele tá ali na frente, ele tá ali na frente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso, o Lazareto? Ah, Shadow. O que você está fazendo aqui, Sonic? Ah, como que eu estou fazendo? Eu vim aqui com sangue, com sede de vingança. Você vai ver a vingança que eu te dei. Eu beijei a Amy Rose. O quê? Eu sei que você beijou a Amy Rose e por isso que eu estou bravo. Você sabia muito bem, Sonic. Eu sempre fui apaixonado pela Blaze. Mas você acabou indo no Instagram dela e reagindo ao Story. E por vingança, eu peguei a Amy Rose. Cara, eu apenas reagi. E você beijou a Amy Rose enquanto ela estava solteira. Mas ela quis. Ao contrário de você, que ela não quer, seu bosta. Adquirei o meu poder em secreto e agora eu vou acabar com você. Jesus, me salve. Calma, Sonic. Eu não fiz nada de errado. Eu só beijei ela. Não vamos brigar com mulheres feministas. A gente vai me largar. Eu não estou nem aí para você, Sonic. Vamos malhar. Viva a estética. Volta aqui. Eu vou aí te pegar ainda, sua filha de mamãe. Eu vou pegar a sua mãe. Quer dizer... Ai, droga. Não, Sonic. Não. Toma, caiu. Agora vai levar para o radão. Não, você vai me matar, Sonic. Toma, vou te matar. Toma. Toma. Toma, Sonic. A última espadada de bala, Toma. Sonic, você não está falando nada. Volta aqui. Ai, eu não sei mais o que fazer. Não, me derrote, Sonic. Ai, eu vou cair de uma vez por todas. Toma, Lazarento. Pronto, Shadow. Eu te matei e agora nada. Nada vai mudar o que você fez e o que eu fiz. Essa foi a melhor batalha épica que eu tive. E o melhor dia da minha vida. Ter acabado com o meu melhor inimigo. Não pode ser. Ei, Shadow. Shadow. Droga, ele está completamente morto. E eu tenho certeza que foi o Sonic que fez isso com ele. Coitado do Shadow, galera. Ai, ai, droga. Thomas.exe? Volte aqui, Thomas. Eu sei que isso é obra do Sonic. Vocês são todos amigos e estão na mesma gandaia. Ah, isso é o que eu vou fazer. Eu vou entrar dentro do Thomas e vou atropelar aquele Shadow de uma vez por todas. Não. Sonic, você foi amaldiçoado pelo Thomas. Você não é assim. Eu vou atropelá-lo e você também. Uhul. Volte aqui. Eu vou ter que derrotar e explodir o Thomas e acabar com a maldição do Sonic que quer matar os outros. Toma, Sonic. Eu vou atropelar. Toma. Não, não. Nossa. Sonic, Sonic. Cadê você, meu amigo? Ai, Sonic. Agora você está melhor. Vamos ter que levar o Shadow no hospital. Ai, Homem-Aranha. Como que... O que aconteceu? Por que eu fiz aquilo com o meu melhor amigo? Tu não faz ideia. Você derrotou o Shadow e matou ele. Agora nós vamos ter que pedir para a bruxinha ravena do Maurício ressuscitá-lo. Ai, é verdade. Deixa eu tirar essa coisa de ruim. Ai, ai. Galera, essa aventura foi um pouco triste, mas eu espero que vocês tenham se divertido e deixado o seu joinha nesse vídeo. Tamo junto e até a nossa próxima brincadeira. Shadow. Shadow. Ele está sofrendo para o dedéu, galera. Shadow. Puts, desdotadinho. Mas é isso, pessoal. Tamo junto e até a próxima brincadeira. Tchau.